Parece que você se esqueceu Você anda ultimamente sem destino E no teu pobre coração já não mora paz É sempre preocupado com o que vai acontecer Com o que vai vestir, o que comer A inquietação dominou você Mas escuta uma voz falar contigo A voz daquele que é mais que um amigo Ele tem algo importante para te dizer Está inquieto porque se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso usar jumenta de balão E faço estátua de dragão diante de mim se ajoelhar Aquieta, descansa, jubila e canta O mar está bravio, mas não perca as esperanças Pois quem peleja por você Não perde o controle Se faltou eu multiplico Se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente marcha e deixa comigo Aquieta o teu coração Pois eu estou contigo Está inquieto porque se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que se acalmar Quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso usar jumenta de balão E faço estátua de dragão diante de mim se ajoelhar Tem que se acalmar Tem que ser quieta Tem que descansar Tem que jubilar Tem que começar a cantar Pois se o mar está bravio Eu vou estar na proa Acalmando a tempestade Não tem porque esse dilema Se morreu não tem problema Eu chego e ressuscito E resolvo o problema Aquieta esse teu coração E lembras que eu sou teu Deus Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu, ele é todo meu Não te esqueças que o controle da tua vida É todo meu E lembras que o controle da tua vida